E olha só, a partir de segunda-feira, a Azul Companhias Aéreas passa a operar com voos comerciais diários aqui em Três Lagos, com exceção das quinta-feiras. Com exceção das quintas-feiras, a Ana Cristina Santos conversou com o diretor do aeroporto e tem mais informações. Pois é, a partir de agora os voos comerciais passam a ser diários aqui em Três Lagos. Para a gente falar sobre isso, eu vou conversar agora com o diretor do aeroporto, Flávio Tomé. Flávio, é isso? A Azul passa a operar diariamente em Três Lagos, com exceção das quintas-feiras? Exatamente, Ana. A partir de agora o dia 8, vamos ter voos todos os dias, sete na quinta, para Campinas e de lá as outras conexões que a empresa oferece. Por que dessa decisão? Olha, pelo aumento da demanda. Já estava mais ou menos previsto isso quando eles iniciaram a operação no dia 1º de fevereiro. E como está tendo uma procura muito boa na faixa de 60% de ocupação da aeronave, em média, eles resolveram passar a aparecer todos os dias, exceto na quinta. Flávio, quantas, você falou, em torno de 60%, isso são três vezes na semana. Para diariamente, vocês estimam que vai ter público para isso, passageiros para isso? Olha, a empresa espera que sim, né? Principalmente aos sábados e domingos, né? Que criam outras alternativas. Porque aqui em Três Lagos, acho que traz muitas pessoas que vêm a negócios da cidade, ou vão a negócios. E sábado e domingo já seria mais para turismo. E também pessoas que têm reunião logo cedo, aqui na segunda-feira. Então, a expectativa é essa. Qual que tem sido a média do valor da passagem, Flávio? Olha, eu não tenho essa informação, mas dizem que está mais ou menos o preço do ônibus, que seria como daqui para São Paulo também. Exatamente. Depende da antecedência que você compra, tudo. E quem pode responder melhor isso é o pessoal da própria empresa, né? Que a gente, como aeroporto, administra a estrutura do aeroporto, não a venda de passagens. E agora, principalmente, o preço do combustível mais caro. E muito mais pela questão da agilidade, né? Que o voo proporciona, que vai de ônibus, carros muito mais demorados. Com certeza. Uma hora e pouco, você sai daqui, já está em Campinas. Lá você tem a possibilidade de fazer as outras conexões, né? Então, facilita muito a vida e curta. A pessoa que precisa do avião ganha tempo com isso, né? Qual que tem sido o horário dos voos aqui em Três Lagoas, Flávio? A chegada é às 8h45 e a partida às 9h25 da manhã. E tem a possibilidade de outras companhias operarem em Três Lagoas, Flávio? Olha, nós estamos em conversa e negociação, tá? Talvez a Voipés retorne às atividades em junho, né? Não é certeza ainda, mas nós estamos buscando isso, né? Apresentar o aeroporto, nós estamos traçando metas agora, para a gente apresentar o aeroporto para outras empresas, ver quem tem interesse aqui. Eu tenho conversado com o pessoal do turismo, o pessoal da cultura, vou também fazer reuniões agora com o pessoal do desenvolvimento econômico, para a gente ver como que a gente consegue vender Três Lagoas para outras companhias. Flávio, tinha a possibilidade, inclusive, de voos para Campo Grande. Existe essa possibilidade ainda? Sim, nós vamos correr atrás disso, que isso é a procura que sempre teve aqui em Três Lagoas. O pessoal sempre questiona, pô, eu não tenho voo para Campo Grande? Para Campo Grande eu preciso ir em Campinas, voltar para Campo Grande? Eu preciso ir para São Paulo para voltar para Campo Grande? Então, nós vamos procurar isso aí, ver se tem demanda. As empresas que possam atender isso e façam pesquisas, ver se atende, né? Porque não adianta a empresa colocar e não ter demanda, né? Você estava falando que em 11 dias, né? Porque contabilizando três vezes na semana, mais de 400 passageiros já embarcaram aqui? Isso, foram na média, entre embarque e desembarque, 450 embarques e 450 desembarques. Foram o mês de fevereiro, teve quatro semanas, vezes três, 12, só que na segunda-feira, que seria de carnaval, que não houve carnaval, não houve voo aquele dia. Então, foram 11 dias, e 11 dias, 450. O que deu uma ocupação média da aeronave de 58%, que é um número interessante já, né? E em termos de melhorias no aeroporto, o que está previsto? Olha, Ana, nós estamos dividindo áreas lá dentro para conseguir licitar espaços lá dentro para locadores de veículos, para uma lanchonete ou para aquelas máquinas automáticas que vêm de bebidas quentes, bebidas geladas. Nós estamos fazendo assim, estruturando e vendo os espaços disponíveis. E como eu falei também, nós estamos buscando o pessoal da cultura e do turismo para ver se eles vão querer utilizar um espaço lá dentro também, para divulgar Traslagoas, né? E a ampliação do aeroporto está prevista também? Olha, nesse primeiro momento ainda não. A estrutura ali da pista, ela consegue atender essas aeronaves que chegam aqui, tá? E o Sagom também atende. Então, vamos fazer pequenas mudanças, pequenas melhorias ali que precisa. E tentar fazer também aquele estacionamento na frente, né? Alguma coisa ali. E os hangares também, né? Ah, sim, mas aí já é junto com a iniciativa privada, que eles vão ter que ver, que quem faz os hangares vai ser a iniciativa privada. A Prefeitura vai conceder uma área para ser construída. Nós estamos trabalhando, para ver se a gente consegue fazer o plano diretor também do aeroporto, tá? São uma solicitação que já vinha a ANAC cobrando. Então, nós estamos assim, correndo atrás para fazer esse plano diretor. E pequenos ajustes lá, alambrado, um outro que estava quebrado, que quebrou agora com essas ventanias. Houve um furto lá, roubaram um pedaço do alambrado, nós já consertamos também. Nós fizemos um alambrado em volta do padrão existente. São pequenas coisas que nós estamos tentando equacionar para melhorar. Para todo mundo ir para o funcionamento do aeroporto, porque parece que não, mas o aeroporto é muito grande. A área que ele ocupa é quase o tamanho de duas lagoas maiores daqui da cidade. São 63 alqueires aqui lá. É muita área. Então, nesse período de muita chuva, requer muita roçada, muita capinagem manual. É muitos cuidados que a gente precisa ter naquele aeroporto. Ele é muito grande. Obrigada, Flávio. Está aí o diretor do departamento de trânsito e também diretor do aeroporto de Três Lagoas, o Flávio Tomé, falando a respeito do retorno dos voos diários aqui em Três Lagoas. Então, a partir desta segunda-feira, Três Lagoas volta a contar com voos diários da Companhia Azul.